Pessoal, vamos falar sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, que eu tenho certeza eles vão tentar e tenho quase certeza vão conseguir. Vamos entender o que vai acontecer aqui, porque certamente que vão tentar tornar Bolsonaro inelegível, eu não tenho dúvida nenhuma. Vão tentar. Já estão falando que estão tentando. Agora, será que o TSE vai conseguir, vai lá e vai proibir Bolsonaro de participar de uma eleição? Será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Aleglande de Ovais, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, acabada a eleição, resolvido o problema, passado a transmitir o cargo para o Lula, o que vai acontecer imediatamente? Vão prender Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que vão prender Bolsonaro no início do ano que vem. Por que isso? Porque, para pra pensar, você acha que não vai ter um advogado de esquerda para entrar com uma ação alegando qualquer coisa que seja contra Bolsonaro, pedindo a prisão dele preventiva? É lógico que vai ter. Você acha que não vai ter um juiz de primeira instância que vai dar a prisão preventiva dele por qualquer motivo que o advogado esquerdista fez? É lógico que vai ter. Você acha que não vai ter um delegado de polícia federal ou estadual, ou o que quer que seja, que vai aceitar fazer um pedido de prisão preventiva para o Bolsonaro? É lógico que vai ter. Então, no final das contas, o que vai acontecer vai ser muito parecido com o que aconteceu com o Temer. Eu já falei. Vão prender o cara, mas aí a equipe do Bolsonaro vai entrar com habeas corpus no TSE, no STF, e provavelmente o STF vai dar esse habeas corpus para o Bolsonaro, vai permitir que ele saia da cadeia e coisa e tal. Vocês podem ter certeza que eles vão fazer isso. Por quê? Eles sabem que Bolsonaro não vai ficar preso, eles sabem que não tem motivo nenhum, mas eles conseguem juntar essas três pessoas esquerdistas. Você tem dúvida que tem três pessoas desse tipo esquerdista por aí? Um advogado, um delegado e um juiz? É lógico que tem. Então, vão dar um jeito de fazer isso. Só por quê? Porque eles vão querer gravar Bolsonaro sendo preso para poder depois, numa próxima eleição, dizer Ah, mas o Lula foi preso? É, mas o Bolsonaro também foi preso. Vai poder chamar o Bolsonaro também de ex-presidiário. Esse tipo de coisa, na prática, não quer dizer nada, mas do ponto de vista de uma campanha eleitoral, dá para fazer a festa com isso. Enquanto Lula foi preso por uma investigação enorme, com inúmeras provas, um monte de coisa, vão prender Bolsonaro em cima de ideologia, de meme, de jornal, mas, no final das contas, vai sim ser um ex-presidiário, vai ter sido preso durante um período, pelo menos. Então, eu não duvido nada que ele vá fazer isso daí. Mas, da mesma forma que o Temer, vocês lembram, o Temer passou exatamente por isso, né? O PT deu um jeito de prender o Temer depois, para poder dizer que era ladrão e coisa e tal. Mas, no final das contas, foi solto imediatamente, não teve grandes problemas. É o mesmo que vai acontecer com o Bolsonaro, você pode ter certeza, né? Agora, a grande questão que fica é essa. O PT já está pensando em 2026. Ele sabe que o Lula vai fazer merda na economia. Todo mundo já sabe disso. Então, ele sabe que existe uma chance muito grande de Bolsonaro voltar em 2026. E daí, eles já estão preparando isso. Já estão entrando com ações, alegando várias coisas aqui. A questão do abuso de poder econômico, que o Bolsonaro pode defender-se muito facilmente, porque, na verdade, isso foi uma PEC. A PEC é uma peça que é exclusivamente do Congresso. Então, não é o presidente que tem a iniciativa de uma PEC, é o Congresso que faz a PEC. A gente sabe que, na prática, o Congresso fez ali, orientado pelo Bolsonaro e coisa e tal, mas é uma coisa do Congresso. Se o Congresso não quisesse, não fazia. Então, eles vão questionar isso daí, e também os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Então, isso daqui que eu acho que tem uma possibilidade mais forte do TSE aceitar. O TSE está com muita raiva dessa coisa toda, coisa das fake news e coisa e tal. E, como eu falei para vocês, isso não vai diminuir. Você que acha que, ah, não, passada a eleição, agora o TSE vai liberar, vai ser uma coisa mais leve, coisa e tal. Não, não vai ser. Vai ser mais pesado ainda. Ainda mais por quê? Porque o pessoal vai continuar protestando. Vai chegar ano que vem, vamos continuar todo mundo protestando contra o Lula. Então, no final das contas, eles vão continuar com a censura, ou vão continuar com o inquérito dos atos antidemocráticos. Vão continuar com essa perseguição toda à toa. Porque eles sabem que isso não muda nada. O que está acontecendo é muito mais do que meramente Bolsonaro insuflando as pessoas. Não. São as pessoas que não aceitam mais a esquerda. Não aceitam mais o socialismo. Então, isso é um movimento muito maior do que esse pessoal acha que é. Ah, vão prender e arrebentar um monte de gente? Vão. Vão fechar um monte de canal? O meu canal, inclusive, é uma possibilidade. Não estou dizendo que não estou descartando, não. Existe, sim, essa possibilidade. A grande questão é, no final das contas, o movimento vai ser ainda maior do que eles. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Censura na internet não resolve nada. A internet é um meio essencialmente anti-censura. Você pode até tirar os principais canais. Os canais médios vão crescer, vão tomar o lugar daqueles. Ou vão ficar as pessoas conversando umas com as outras. E as mensagens, os memes, as ideias vão continuar as mesmas. Então, é uma ilusão deles achar que censura vai resolver alguma coisa, repressão vai resolver alguma coisa. Não vai resolver nunca. A gente vai ficar cada vez mais forte. E eles que se preparem. Ah, pode ser que consiga um Bolsonaro inelegível em 2026? Pode ser. Olha só, até lá em Trumpilândia, lá nos Estados Unidos, o pessoal está tentando dar um jeito de tornar o Trump inelegível. E tão abertamente mesmo. Vocês viram aquele comitê de 6 de janeiro, que levantou um monte de coisa. Nada daquilo tinha lógica nenhuma. Mas o que eles querem é tornar o Trump inelegível para 2024. Lá em 2024, as pesquisas já estão dando que o Trump ganha do Biden fácil daqui a dois anos. Esse ano, já com a midterms, as eleições para Senado e Câmara, os republicanos já devem retomar a maioria nas duas casas. Então, ou seja, é aquilo que a gente falou. Nada melhor para tirar a ilusão do povo com a esquerda do que botar a esquerda no poder. Rapidamente a coisa desanda e o pessoal quer sair dali. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eles não conseguiram ainda não. Por que eles não conseguiram? Porque a Suprema Corte lá nos Estados Unidos, ela é mais tenenciosa ao Trump. Mais do que isso. Ela é mais neutra. Ela não vai querer entrar em política. Então, de fato, não tem motivo para o Trump se tornar inelegível. Então, ele vai poder concorrer em 2024. Aqui no Brasil, eu adoraria poder dizer a mesma coisa, que a nossa Suprema Corte é técnica, que vai avaliar a coisa do ponto de vista jurídico, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que Bolsonaro tem que começar a trabalhar muito mais agora em articular outros candidatos, em preparar a grande espinha dorsal da direita brasileira mais do que se candidatar em si. porque eu acho que em 2026 o Xandão vai dar um jeito de tornar ele inelegível. Eu não tenho certeza não, tá? Porque o que acontece? Nesse caso também, isso não deixa de ser um motivo para dar força para a direita. Se o TSE torna Bolsonaro inelegível, aumenta o interesse das pessoas por votar em alguém que efetivamente torne Bolsonaro elegível novamente. E Bolsonaro também já tem uma certa idade, mas ele ainda é bem mais novo que o Lula. O Lula daqui a pouco já está prestando contas lá para Satanás. O Bolsonaro ainda vai conviver com a gente ainda um bom tempo. Então, mais dia menos dia, ele vai acabar voltando. E pode voltar com muito mais força se o pessoal do STF ficar brincando de tornar ele inelegível. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o papel de Bolsonaro agora vai ser muito mais de coordenar candidatos, tanto para prefeitos quanto para presidente na próxima eleição. Não tem problema nenhum. Isso é uma das grandes vantagens dele. Ao contrário do Lula, que sempre centralizou tudo nele, que botou como alternativa a Dilma. Nossa senhora, que coisa aquilo. O Lula escolheu a Dilma, vocês sabem por quê. Porque o Lula tinha medo de botar uma pessoa mais capacitada do que ele, que depois ele não conseguiria voltar para o governo. Então, por isso que ele botou a Dilma. Ele sabia que ia dar merda. Que ele esperava que desse merda e ele voltasse depois. Ele não contava com impeachment. Agora, o Bolsonaro não. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro fez equipe. Ele fez outros nomes aí na política. O Zema, o Tarcísio. Tem mais um monte de gente aí que eu poderia apontar que eu acho que tem um potencial grande de ser esse grande nome do Bolsonaro em 2026. Pessoal, eu sei que a gente está numa situação ruim neste momento. eu sei que é triste a situação que a gente está vivendo. Mas olha só, se você olhar para o longo prazo, a gente está numa situação muito boa, viu? As perspectivas são boas sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.